Com a vacina, tem risco da minha equipe ficar doente? De jeito nenhum, Miriam. O vírus da vacina é inativo e não causa gripe. E onde a gente vacina? Na sua empresa mesmo. Acima de 15 doses, a vacinação SESI vai até você. Mas corre, hein? O prazo tá acabando. Ah, pode deixar, doutor. Eu vou contratar agora. Quer proteger sua empresa da gripe? Vacine com SESI Goiás. 624002 6213